Quando nós casamos, nós tivemos uma dificuldade em ter o nosso primeiro filho. Eu tinha um problema e sempre em nossas orações eu pedia para Deus que se nós não fôssemos capacitados e se fosse da vontade dele que nós fôssemos pais, que eles nos capacitassem para sermos pais. Até que num dia de uma consulta minha em Curitiba, o especialista falou assim que eu deveria fazer uma cirurgia. Essa cirurgia ocorreria um risco de atrofear o meu testículo e ela aumentaria somente 40% da minha fertilidade. Eu peguei e falei, se for da vontade de Deus, eu vou fazer essa cirurgia. Se não for da vontade de Deus, eu não vou fazer. E um dia antes, eu posso dizer que não foi um dia, foi uma tarde antes de eu ir para essa consulta, a minha esposa descobriu que estava grávida. As nossas chances eram tão poucas humanamente que eu preparei um sapatinho, com um exame, preparei tudo e deixei em cima da cama, para que hora, para fazer uma surpresa para quando ele chegasse. Ele chegou, entreguei a surpresa, ele abriu e perguntou, nós vamos ser padrinhos? Padrinhos, era tão pouca as nossas esperanças, humanamente falando, que ele nem se deu conta que realmente aquele exame era meu. Aí eu disse para ele, não, esse exame é meu, é positivo, a gente está grávidos. E estava tudo joia, tudo normal. Uns 15 dias para a Páscoa, minha esposa não se sentiu bem. E a gente foi para a Vaipurã. Isso era depois do almoço. A gente chegou lá no consultório do médico, ele foi fazer uma, era duas horas da tarde, ele foi fazer uma ultrassom na minha esposa. E a pior notícia é que qualquer ser humano pode receber. O coração do teu filho está parado. Aquilo abriu um buraco nos meus pés. Eu tomei um choque, como se eu tivesse colocado realmente o dedo numa tomada. Tomei um choque de verdade. Eu fiquei desesperado. Eu não acreditei naquilo que o médico estava falando. E não aceitei. Não aceitei aquilo. Nós saímos da clínica e... E a igreja de Vaipurã fica bem na frente. Quando a gente colocou o pé na porta da igreja, era três horas da tarde, Jesus estava nos esperando. O Santíssimo estava exposto no altar e eles estavam rezando o terço da misericórdia. O mesmo Jesus que havia nos prometido essa graça tão grande na nossa vida estava lá. A gente se esjoelhou diante do altar e clamamos mais uma vez a sua misericórdia. Eu sepultei meu filho às seis horas da tarde e às oito horas da noite daquele mesmo dia eu estava aqui diante do Santíssimo. Diante do Sacrário, perdão. Agradecendo a Deus por ter me proporcionado ser pai durante oito meses. Depois de sete meses, Deus não só realizou o milagre na nossa vida de nos concedermos sermos pais. Ele realmente me curou. porque depois de sete meses Ele nos proporcionou o segundo filho que está hoje com quatro anos que se chama Isaac e que está aqui para provar que aquilo que o Senhor promete Ele cumpre. Um dia Ele prometeu para nós que nós seríamos pais e hoje nós somos pais de três filhos só que dois é do Senhor mas o nosso que era prometido está aqui o Isaac. Por que que minha esposa falou que nós somos pais de três filhos? Vai fazer quatro meses que nós perdemos o nosso terceiro filho. Minha esposa estava grávida novamente do terceiro para o quarto mês sem nós sabermos o que aconteceu dia 28 de julho nosso filho mais uma vez mais um homem foi morar com Deus e sempre eu e minha esposa perguntamos para que Senhor que isso está acontecendo na nossa vida e está aqui hoje o nosso testemunho o maior testemunho nosso está aqui Isaac Mendes Pereira Amos a Deus Amos a Deus Amos a Deus Amos a Deus